Olá rapaziada, estes itens foram comprados pelo André. O André é da cidade de São José, Santa Catarina. Pedido número 32. São os seguintes itens. Está levando aqui essa bolha, que é para o automodelo pick-up. Compatível com o Monster Truck. Item BS-908-008. Vai também, deixa eu te mostrar aqui. Vai com a cartela de adesivos, está ok? Peça nova. Vou virar para o outro lado aqui. Exatamente conforme anunciaram. E BS-903-100, o que acontece? O André me pediu o item BS-801-014, que seria engrenagem Spur, 43 dentes, do Monster. Sendo que, na verdade, a engrenagem do carro dele possui 39 dentes. 39 dentes, portanto, ficou combinado? Para enviar esta aqui, BS-903-100. Ela vai até com um kitzinho aqui de peças sobressalentes. Mas a peça básica é, de fato, a engrenagem de 39 dentes. Bom, BS-901-067, caninhos e capas para a antena. Então, você tem aqui caninhos para a antena, tem as capinhas, as tampinhas, né? Vai também BS-805-023, mangueira de combustível. Lógico que é, para o automodelo, a combustão, movido a nitro. Mangueira de combustível. Vai também, BS-805-010. Essa aqui é conectores do servo de direção. Então, você está vendo um braço, está vendo um conector, está vendo alguns parafusinhos aqui. É o kit. É o kit. Além disso, BS-903-015, braço de direção esquerda e direita. Aqui você tem duas peças, né? Duas pecinhas, novas, que fazem parte do sistema de direção do automodelo. Então, aí está. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Essas peças, junto com a bolha, que vão para o André, na cidade de São José, Santa Catarina. Valeu! Pedics Comercial. Um grande abraço! Pedics Comercial. Pedics Comercial. Pedics Comercial. Obrigado.